Oi pessoal, tudo bem com vocês? E feliz ano novo! Hoje é dia 1º de janeiro de 2021. Então é aqui o meu primeiro almoço do ano. Ai, olha que beleza que tá a Coca-Cola. Eu deixei no congelador, virou um frappé aqui, tá até vazando. Ai meu Deus! Tá aqui, super almoço, né? Parece ser comida de criança. Então, eu estou com um pequeno problema na internet, né? Porque eu acho que os caras da internet estão na farra até agora. A internet tá capenga pra caramba. Mas daqui a pouco entra o vídeo do vlog, né? O vlog do ano novo. E vai entrar também o vídeo de acabados de dezembro, né? Os acabados do ano que passou. Quer dizer, não do ano inteiro, né? Mas só de dezembro, daqui a pouco os vídeos de acabados entram. Primeiro eu vou comer. Daqui a pouco a gente se fala, tá? É... Feliz 2021! Espero ter você aqui todos os dias, conforme a gente foi colocando os vídeos, né? Obrigada pela sua presença e até daqui a pouco.